Olá, sou o João Só, queria dar os parabéns aqui ao .sj que faz um ano e vou começar com uma canção que me inspirei num texto chamado Virtudes para se viver na tempestade, acho que é este o nome correto, e é uma canção chamada Próxima Estação, que é assim, tem um bocadinho a ver comigo, sou um bocado ansioso, estou sempre a pensar para a frente, e aí vai. O mundo é redondo e um dia há de dar a volta E as pontas soltas vão se atar, vão se atar Calma, calma, é conselho apressado e não acalma ninguém E isto de ver só ao longe não enxerga o que aí vem E quando é intenso, nem lá vai com bom senso Nem lá vai com incenso E eu dispenso sofrer por antecipação Pera, tábua e fé em Deus até à próxima estação O sol brilha, mas nem sempre aquece E a minha sombra quase já não me conhece Só é o fim do mundo na minha cabeça Fogo de artifício a rebentar-me na testa E quando é intenso, nem lá vai com bom senso E eu dispenso sofrer por antecipação Pera, tábua e fé em Deus até à próxima estação E quando é intenso, nem lá vai com bom senso Nem lá vai com incenso E eu dispenso sofrer por antecipação Pera, tábua e fé em Deus até à próxima estação Ora bem, já que aqui estamos Engraçado Já que aqui estamos, agora vou cantar outra canção Que foi, é um dos meus hitos Chama-se Sorte Grande E fala assim, de um amor bom e esperançoso Olha lá Já se passaram alguns anos Nem sequer vinhas nos meus planos Saíste-me a sorte grande Eu cá vou Usando os louros deste achado Contigo de braço dado Pra todo lado Eu vou Até morrer Ser teu Se me quiseres Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Vou agarrado a ti E se o chão desabar Para todo lado E se o chão desabar Vou agarrado a ti E olha lá, por mais que passem os anos Por menos que eu faça planos Seja sempre sorte grande Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Eu vou sem hesitar E se o chão desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Muito obrigado Quem está a bater palmas e desse lado Agora vou tocar e cantar aqui uma canção Que é das canções mais difíceis De tocar e cantar Não tecnicamente Que se até é relativamente fácil Mas é uma canção que eu escrevi Quando pedi Minha mulher em casamento Naquela altura em que Largar a vida confortável Estar em casa dos pais E a trabalhar E ganhar dinheiro para ir começar uma coisa É completamente diferente E acho que tem uma mensagem Que se encaixa aqui bem com este Aniversário do Ponto Sj Chama-se Vem Não é assim Vem que esta vida é para meninos Não oubes que o cantar dos sinos Vem passar do estéreo ao mono Vem passar do estéreo ao mono Junto aos meus caprichos Junto aos teus Aos meus caprichos Vem que até os dias cinzentos Nos vão trazer novo alento Vem comigo passar pelo tempo Vem tomar conta de mim Toma o meu coração vazio Vem ver mudar as estações Vem para o quente E vem para o frio Vem envelhecer ao meu lado Pisar comigo o caminho Velhinho Velhinha e velhinho Velhinha e velhinho Velhinha e velhinho Vem que até os dias cinzentos Nos vão trazer novo alento Vem comigo passar pelo tempo Vem comigo passar pelo tempo Vem comigo passar pelo tempo Vem que até os dias cinzentos Nos vão trazer novo alento Vem que até os dias cinzentos Vem me convenceram ao meu lado Vem que até os dias cinzentos Vem que até os dias cinzentos A CIDADE NO BRASIL